Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela, é só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Nossa, nossa, cansado de andar. Meu Deus do céu. Ei, Léo Léo. Ei. Ei. Nossa, tem que ver alguma coisa. Não. Nossa, que preguiça. Acho que eu vou desmaiar na minha cama de cima. É Eric. É Eric. É Eric. Nossa, mano. Manda esse vizinho pra desligar esse cachorro dele. Eric, eu... Não preciso falar com você. Ah, e o que você queimou? Não foi o computador não, né? Não. O que você quebrou? Não, não. Não, não tá quebrado não. O que você roubou, então? Não. Tacou fogo? Não. Comeu? Não, não é nada disso, não. O que você achou, então? Nossa... Eu não sei, mano. Desde criança, você é meio... Louco? Tem que ficar perguntando várias vezes pra mim saber. Louco? Tá certo, louco. Não. Você sempre ficou o inteligentão da família. Isso é o que eu recebo da minha família. Do meu primo. Tá sério. Tá bom, você não é louco. Só faltam os neurônios, assim. Sei lá, pararam no canse de funcionar. Pronto, melhor. Vai, fala. O que que é? Eu... Eu meio que gravei um vídeo. Você sabe? É. Eu... Que? Para. Calma. Deixa eu explicar. Eu não fui... Sem mim. Calma. Deixa eu explicar. Eu não fui procurar emprego. Poxa. Não foi. Sim, eu fui. Você foi ou não foi? Eu tô confuso. Eu fui. Ah, tá. Tá desculpado, então. Aí eu fui e gravei. E aí eu ia dar uma olhada agora. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver. Você tem azar. Deixa eu ver aqui. Sai. Ih, ih, ih. Sai, quero ver. Ih, ih. Sai. Compostado a três. Sai. Deixa eu sair. Deixa eu ver. Hum, seu Facebook tava aberto. Quem é, Gabi? Sai. Não, não, ninguém não. Sai. Gabi? Sai. 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 Estou morando com o meu primo. Pode vir aqui qualquer dia desses. Sai, sai. Como assim pode vir aqui qualquer dia desses? Não, sai daqui. Não, não, não. Sai. Como assim? Não, não, não. Não, sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sai, 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 sai. Ah, sai, sai. Caramba. Você sabe que eu te amo. Não, sai aqui. Te amo? Sai. Não. Não, não, não. Você tá vendo errado. Você tá vendo que eu vou ter que arranjar umas macarras. Você tá vendo errado. Você tá vendo errado. Pera, ela respondeu. Estarei na cidade semana que vem. Preciso de um lugar pra ficar. Sai. Eu tenho um lugar. Ah, você tem um lugar? Sai. Meu primo é de boas. Ele vai liberar. Sai. Nossa, eu não botei mais. Meu primo é de boas. Ele vai liberar. Sai. Sai daqui. Galera, sai. Você só paga o vídeo, não é pra ver. Cadê a privacidade? Apesar dele ser meio chato, ele vai liberar. Relaxa. Lembra ficar quantos dias? Um mês. Ô, senhor. Um mês. Você deve achar que eu sou rico. Por que que o meu primo tem que ser tão bisoteiro? Meu Deus do céu. Beleza. Vou aí. Tem como ver o vídeo. O vídeo. O vídeo. O vídeo. 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 Deixa eu acessar aqui. Pronto. Fechei o Facebook. Mas vamos conversar depois sobre esse papo. Que site é esse aqui que você estava vendo no bug privado? Aqui na aba anônima. Já está meio grandinho, né? Para isso. Vamos ver o vídeo aqui. Olha, vocês inscritos aumentaram. Mil inscritos já. Já é o começo. Para quem começou há dois dias. Olha. Tivemos 200 likes e 800 deslikes. Olha, tivemos menos deslikes. 500 deslikes. É, menos pessoas vêm nos vídeos também. 500 pessoas vêm nos vídeos. Quê? Tivemos 200 deslikes e... Não, F5. 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 Três. Likes. Quê? Não, não, não. Não, não, não. Eu sou um fracasso no YouTube. E aí, portanto? Ai, menos. Caiu da escada. Está ouvindo um barulho estranho. Deixa eu ir no banho. Aqui que é isso? Sai. Sai. Não. Meus olhos. Meus olhos. Tira da minha mente. Tira. Tira. Tira da minha mente. Por que tu tranca a porta? Ah, meus olhos. Meus olhos. Meus olhos. Alguém me ajuda. Por favor. Oi. Meus olhos. Sai. Ah. Não. Tira da minha mente. Tira da minha mente. Caramba, essa porta não tem tranca, velho. Não. Não sabia? Esqueceu que eu comprei um apartamento pra mim e eu morar sozinho. Só que daí vem um intruso que quer trazer mais uma intrusa. Daqui a pouco isso aqui vira uma pensão. Não é nada, não. Não é nada, não. Então me explica uma coisa antes da gente falar sobre o vídeo. Onde é que ela vai dormir? Isso aí é... O que é isso? Ela não vem. Não me olha assim. Tá bom, ela vem. Saco. Eu te odeio tanto, cara. Tanta força. Nossa. Levou sorte que eu não sou o Goku pra dar um Kamehameha na sua cara agora. É, é. Mais um pra me aguentar na minha casa. Eu virei um pai daqui a pouco. Pensão. Deixa o pai saber que o apartamento que ele pegou tá virando uma pensão. No contrário, você podia um inquilino. Agora eu já tenho três. Não, não, não. Espera, ela vem pra ficar um mês só, né? É. Gabriel. É. Gabriel. O que foi? Um mês só. É, é. Ah, meu pai. Tanta coisa pode acontecer em um mês. O que é que você tá pensando? Isso é muito ruim pra lá. Meu Deus do céu. Nossa, deixa eu ver uma coisa. Ela é bonita. Deixa eu ver. Hum. 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 É, realmente a cama é meio grande. Tem espaço. Não, eu não vou. Eu vou fingir nem que eu escutei isso. Tá, vamos falar do vídeo. É. Foi um fracasso. É. Nossa, o que a gente faz? O que a gente faz? O que? Não, nada não. Vou continuar mexendo no seu Facebook. Não. Herói. Sai, sai. Quem que é a Rafaela? Um N. Um N.